A sétima e última temporada de Star Wars The Clone Wars finalmente estreou, trazendo o seu primeiro episódio, The Bad Batch, que introduz um grupo de clones modificados geneticamente, que tem até alguns poderes especiais, um negócio bem diferente. E eu fui lá assistir o episódio e quero fazer uma análise dele aqui com vocês, sem spoilers, pode ficar tranquilo se você ainda não viu. The Clone Wars é uma das minhas histórias preferidas de Star Wars, então tô bem empolgado pra comentar esse retorno da última temporada da série. Então enfim, vamos falar sobre o episódio. Comprei um pó de café novo aqui excelente, cara. É assim que a gente vê como que o café normal que a gente toma aqui no Brasil é mega qualquer coisa, tem uns cafés muito bons por aí. Mas enfim, e aí meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique, se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Inclusive, passamos de 6.500 seguidores. Valeu aí por quem me segue, eu tô sempre falando de cultura pop por lá. Então, estreou o primeiro episódio da sétima e última temporada de The Clone Wars. Se você não assistiu as últimas temporadas e quer acompanhar essa nova, eu fiz um vídeo aqui no canal resumindo toda a história da exibição original da série, das 6 primeiras temporadas. Vou deixar ele marcado aqui nos cards e na descrição ele já te atualiza aí no contexto do que é Clone Wars. Mas de qualquer forma, o review não vai ter spoiler, como eu já disse. E uma coisa que eu tenho que comentar antes sobre esse episódio específico, o Bad Batch, é que essa história já era meio que conhecida no universo de Star Wars. Porque um episódio com essa história já tinha sido iniciado no passado, mas ele não chegou a ser finalizado. Mas a versão intermediária dele tá disponível aí na internet. Se você colocar Star Wars Story Real, eu acho, você consegue assistir meio que a versão não finalizada dele, né? Que, enfim, tem visuais meio esquisitos, mas a história tá lá. Então já era uma história bem conhecida, mas de qualquer forma ela agora tá finalizada. Tá um pouquinho diferente com algumas coisas que foram refeitas e mudadas. Então, enfim, vale comentar como um novo episódio, beleza? Então, enfim, vamos comentar o episódio. E pra começar, eu preciso destacar a evolução da animação de The Clone Wars. Porque ela evoluiu de uma forma linda e a movimentação dos personagens tá super fluida e natural. Um detalhe interessante que mostra essa evolução é que, antigamente, em The Clone Wars, os Jedi tinham armaduras aqui no pulso, que era pro tecido da roupa deles não ficar balançando. Porque é muito difícil de fazer esse tipo de animação de tecido balançando muito, sabe? Eles tentavam reduzir esse trabalho com essas armaduras. Mas aí você vê que nessa nova temporada de The Clone Wars, o Mace Windu tá com o tecido lá balançando de verdade, como é a roupa dele nos filmes. Porque a tecnologia de animação evoluiu bem mais e os caras estão conseguindo fazer, realmente, a movimentação dos personagens de uma forma muito mais fluida e natural. As expressões faciais e a linguagem corporal dos personagens tá super orgânica também. Tem uma cena onde o Hex tá meio que escondendo um possível segredo do Anakin. E a animação da expressão facial dos dois é super natural e sutil, de uma forma que transmite muito bem os sentimentos que estão sentindo ali no momento. E pra fechar o comentário sobre a arte da nova temporada, a luz e as cores do episódio também estão super bonitas e bem animadas. Um detalhe muito bonito foi que eles usaram bastante tons de azul em contraste com laranja, que são duas cores complementares na natureza. Isso significa que elas, em par, oferecem um maior contraste entre si. E a equipe de animação soube explorar muito bem essa propriedade visual ao longo do episódio. Então, enfim, a arte de The Clone Wars tá no auge do que ela poderia ser. Tá incrível ver essa evolução da série. E a respeito da história do episódio, a trama é totalmente construída em volta das estratégias militares dos clones, que é algo muito característico de The Clone Wars. O conflito central é o uso das estratégias do Capitão Hex pelos separatistas pra contra-atacarem a República com as técnicas dele. E a solução do conflito é a integração da Bad Batch, porque eles têm estratégias militares muito peculiares, que conseguem surpreender as táticas separatistas. E esse tipo de história que aprofunda o lado militar e estrategista da guerra sempre foi um dos grandes diferenciais de The Clone Wars dentro do canon. Foi uma das coisas que fez essa série apresentar um ponto de vista diferente de outras mídias de Star Wars. Então, começar essa sétima e última temporada com um episódio que valoriza muito esse ponto de vista dos clones foi uma ótima forma de voltar pra Clone Wars. E o episódio valoriza muito bem o público pro qual ele é feito, porque ele já começa logo de cara puxando a veia da emoção, né, e bebendo na carga emocional do que foi construído dos personagens de Clone Wars ao longo das últimas temporadas. Você já começa tendo um cisco no olho, sabe como é? Porque a relação do Rex com outros clones já é explorada de uma forma bem sentimental logo no início do episódio, com o Rex tendo um sentimento de lembrança de algo que ficou no passado. E eu, particularmente, me senti muito investido emocionalmente nessa cena, porque assim como o Rex, eu também vivi essas aventuras ao lado desses personagens. Eu vi isso tudo acontecer. Eu sei quais lembranças o Rex tá tendo ali naquele momento. Então acho que esse sentimento de lembrança se identifica muito bem com o público e respeita a audiência que assistiu Clone Wars ao longo dos anos. Agora vamos falar da grande novidade desse episódio que tá finalizado agora, né, que é a Bad Batch. Essa unidade de clones com alterações genéticas super interessantes. Detalhe, eles são chamados de Clone Force 99 como uma referência ao 99, que é o clone que sofreu alterações genéticas e trabalhava como zelador lá em Camino. O 99 teve uma história super inspiradora pra outros clones, então é uma ótima referência ver essa homenagem sendo feita a ele dentro do universo de Star Wars. Mas voltando a Bad Batch em si. Tem algo que eu acho importante frisar aqui nesse momento, que é o fato de Clone Wars sempre ter tido o diferencial de desenvolver os troopers como personagens individuais em Star Wars. Tipo, se você comparar com a época do Império, os troopers daquele período eram todos soldados iguais, eles não tinham muita diferença em relação um ao outro, do ponto de vista de personalidade, entende? Mas Clone Wars mudou isso e conseguiu desenvolver a personalidade de vários troopers de uma forma mais individual. E a Bad Batch é o ápice, é o auge desse conceito de desenvolvimento individual de troopers. Os Bad Batch não são treinados só pra terem funções diferentes no campo de batalha. Os caras têm realmente poderes e capacidades genéticas naturais deles, que fazem eles terem habilidades diferentes uns dos outros, como poderes mesmo. Os caras são tipo os X-Men dos clones. Esse tipo de equipe que reúne diferentes arquétipos de personagem, tipo, tem o fortão peso pesado, depois tem o cara da tecnologia, aí tem o líder que toma a frente e comanda o grupo. É uma parada super X-Men, que eu gosto muito, por isso achei a dinâmica da Bad Batch uma coisa muito legal de se ver. E na hora que eles entram em ação, fica claro por que eles são tão diferentes assim. Porque a estratégia de combate deles é completamente esquisita, e é por isso que é tão surpreendente e legal ver eles agindo como um time perfeitamente sintonizado em relação ao trabalho de equipe. Por isso que faz total sentido que a Bad Batch seja chamada pra essa missão. Porque ninguém tem uma estratégia como a deles. Por isso que eles surpreendem as táticas dos separatistas. A ação é claramente um dos destaques desse episódio, porque o trabalho em equipe da Bad Batch e dos outros clones também é muito empolgante de se ver. E o fato deles serem clones alterados geneticamente, que tem até visuais diferentes dos outros clones, introduz uma reflexão sobre diferenças bem interessante pros clones. Porque como todos os clones normais são geneticamente iguais, a Bad Batch acaba tendo meio que uma certa estranheza em relação a eles. até por eles terem habilidades e se sentirem um pouquinho superiores. E isso faz a Bad Batch e os clones normais trocarem umas farpas e ficarem bem divididos ali durante uma parte do episódio. E é bacana ver essa relação deles evoluindo, com eles percebendo como é justamente a união das diferenças de todos eles que vai conseguir formar um esquadrão completo capaz de concluir a missão. E pra terminar, o fim do episódio dá um gancho que já era até bem esperado pra quem acompanha Clone Wars mais a fundo, mas que de qualquer forma eu achei algo emocionante e até empolgante de se ver. Porque esse final mostra como o que foi construído ao longo de Clone Wars nas outras temporadas vai ter consequências muito importantes agora pro final da série. Então tudo aquilo que a gente viveu no passado pode mudar agora no futuro de uma forma que eu acho que pode ser bem impactante. Então enfim, essa foi minha análise do primeiro episódio da sétima temporada de The Clone Wars. E eu queria falar aqui com vocês que eu ainda não sei se eu vou fazer uma análise de todos os episódios da temporada. Porque vão ser vários episódios da série, eu tomo um tempinho pra editar meus vídeos. Então enfim, eu tenho que ver como esses episódios vão se encaixar com o meu calendário do canal. Mas de qualquer forma, eu tô acompanhando, tô vendo o que que tá rolando. Então vai ter conteúdo sobre a série aqui no canal, beleza? De uma forma ou de outra, não sei se vai ser tão regular assim, mas vai ter alguma coisa. Então enfim, digam aqui o que que vocês acharam desse episódio, se vocês viram, se querem ver. Novamente, recomendo muito o meu vídeo sobre o resumo das outras temporadas de The Clone Wars. Se você quer acompanhar a nova temporada e tá sem tempo de ver os antigos, dá uma olhada lá no resumo que você vai ficar bem esperto em relação a tudo. E se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei. Eu agradeço muito, me ajuda de verdade demais. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também. Link pro meu Instagram tá aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço! E um abraço!